e aqui tem um pé de mucuna e aqui essa área aqui tem outro opa estão vindo ontem não tinha então olhei aqui essa área aqui que eu digo que tá degradada tem outro pé aqui ó dois três pezinhos aqui ó eu vim pra cá aqui aqui também não tem dois tem dois e ali tem mais tem esse tem mais que bom aham do lila aham do lila brotou um mucuna brotou isso é bom eu tava até desconfiando da qualidade da semente